Olá galera do meu canal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marcelo Ramos e o vídeo que eu vou fazer hoje, pessoal, é muito especial porque é sobre o UFC do Z74 aonde vai lutar a luta principal Charles de Oliveira contra Jurting Gate valendo o cinturão vou falar um pouco sobre a pesagem dessa luta o nosso compatriota Charles de Oliveira não conseguiu bater o peso vou falar um pouco do meu palpite e você pode usar esse palpite para você de repente ganhar e se tiver sorte, ganhar junto comigo na casa de aposta eu gosto de jogar sempre na Bet365 e em outras casas, Starbet também e em outras casas de aposta também espero que você faça também, jogue e se for a sorte, a gente vai ganhar esse dinheirinho na casa de aposta sobre a luta Charles de Oliveira, Charles de Brooks contra Jurting Gate vai acontecer sábado, à noite e eu já tenho o meu palpite o meu palpite é no Charles de Oliveira sempre eu ganhei apostando nele eu ganhei contra o Antônio Ferguson eu ganhei contra o Chandler eu ganhei quando ele lutou contra o Dutty Poirier e entre outras lutas o Charles de Oliveira é um lutador zaço ele é faixa preta de jiu-jitsu a especialidade dele é finalização ele é o maior finalizador do UFC ele tem 15 finalizações bônus da noite, ele tem 18 bônus performance de luta então pra ver que o camarada é um monstrinho e depois que ele ganhou esse título ele ainda não perdeu mas aconteceu alguns desconfortos na pesagem de hoje ele não bateu o peso então amanhã, na hora que começar a luta ele perde o cinturão e quem pode lutar pelo cinturão só é o adversário dele o Jiu Tinguist então a minha aposta nessa luta é Charles do Bronx não tem pra onde pular Charles do Bronx porque ele é um monstrinho o camarada na arte suave no jiu-jitsu o camarada é muito bom chave de panturrilha chave de... todo tipo de chave armeloque o camarada é um finalizador depois que ele pula pra costa do adversário tchau ele geralmente finaliza e a casa de aposta sempre dava ele como azarão mas agora tá dando ele como favorito mas esse desconforto da pesagem que ele tá alegando aí que mexeram na balança lá eu não sei o porquê disso aí mas assim eu acho que vai ser uma notícia para se falar do mundo das lutas essa pesagem que ele fez ele tá dizendo alguns lutadores tão alegando que o pessoal lá da organização mexeram nessa balança ela ficou desregulada e por isso assim contou que não deu essa pesagem certa pra ele né ele é campeão dos pesos leves e amanhã na hora que começa a luta que pena mas ele vai perder o cinturão e só quem vai lutar pelo pelo cinturão vai ser o adversário dele o Joe Tiengueso então vamos ficar na torcida a minha aposta é que o Charlie de Oliveira vai finalizar o adversário dele o Joe Tiengueso o Joe Tiengueso e eu vou ficar na torcida vou ver essa luta e se você quiser apostar e algumas casas de aposta pessoal como o caso Bet365 eu já tô esperando eu tenho duas apostas eu tô esperando ele e eu já ganhei várias apostas nele teve uma vez que eu tava esperando só ele pra me ganhar duzentos e poucos reais eu ganhei outra vez eu ganhei cento e oitenta então sempre eu aposto nele não é porque ele é brasileiro não porque ele é um camarada assim muito autoconfiante é um camarada muito focado o cara veio da favela veio sabe lá de baixo e depois que ele foi campeão ninguém tirou o cinturão dele agora o que aconteceu aí hoje à noite foi essa pesagem dele que ele fez a pesagem não bater o peso então o adversário lá tá ironizando ele tá bagunçando mas o Charles de Oliveira tá se aperfeiçoando muito na trocação o pessoal diz sempre que ele é ruim na trocação mas ele tá ganhando muito os adversários dele tá partindo pra cima é um camarada que vai pra cima o adversário dele é perigoso mas o chão do adversário dele é ó nota zero o camarada tem um rest tem um bom rest tem uma boa trocação acho que é muito perigoso na trocação mas o Charles de Oliveira depois que caiu o cara acho que não vai querer lutar no chão com o Charles vai querer derrubar logo ele os primeiros rounds eu acho que é perigoso pro Charles mas depois dos primeiros rounds eu acho que fica perigoso pro cara porque se cair no chão tchau Charles de Oliveira vai finalizar então eu tô crendo nisso daí que o Charles de Oliveira vai ganhar por finalização o adversário dele então vamos confiar vamos assistir essa luta aí é o UFC 274 vai ser sábado à noite e eu tô confiante no nosso compatriota aí o Charles de Oliveira o camarada que veio da favela pra ganhar muito dons o camarada assim tem as entrevistas dele a gente vê nos olhos dele aquela confiança aquela vontade de ganhar e aquela dedicação no treino e o cara também é da arte suave a arte suave a gente sabe o camarada foi pro chão é finalizador nato o camarada é um monstro no chão a maioria dos dos adversários dele depois que cai pro chão ele finaliza então eu acho que não vai ser diferente ele vai finalizar e o meu o meu palpite aqui é que ele vai jogar pro chão essa luta e vai finalizar o adversário dele tá bom pessoal então uma boa noite pra vocês fique na paz se vocês querendo fazer alguma aposta aí pegue a casa de aposta tá pagando agora que eu vi tá pagando 1.61 se não me engano se você colocar 100 reais você vai ganhar 161 reais quer dizer que o seu lucro vai ser de 61 reais então mas é aposta né às vezes perde mas eu tô confiante e eu acho que ele vai ganhar essa luta e espero que vocês joguem também e ganhem junto comigo que eu tô esperando essa luta pra me ganhar na casa de aposta tá bom pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo tamo junto na torcida aí pelo nosso compatriota aí o Charles Oliveira que eu sempre ganhei nele então eu acho que não vai ser diferente nós vamos confiar nele e eu acho que ele vai fazer um bom jiu-jitsu uma boa luta vai trocar bem e vai jogar pro chão e vai finalizar tamo junto Deus abençoe a todos muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final comente aí se inscreva no meu canal dê um like e nos ajude a crescer nessa plataforma tá bom pessoal os